O atacante Tiquinho Soares, do Botafogo, perdeu a liderança na corrida pelo Prêmio Bola de Ouro, da ESPN, para Luiz Soares, do Grêmio. A lista foi atualizada após a conclusão da trigésima primeira rodada do Campeonato Brasileiro. Tiquinho é o artilheiro isolado do Brasileirão, com 16 gols, mas acabou perdendo um pênalti na derrota para o Palmeiras na última quarta-feira, quando o Botafogo vencia por 3 a 1. Soares tem 10 gols, e 10 assistências na Série A. Compartilhe sua opinião nos comentários, e se você gostou do nosso conteúdo, não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal, e ativar o sininho para não perder nenhuma novidade sobre o Glorioso.